Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Venglory Inscrito Venglorioso dá like antes do vídeo, carrega, então desce aqui embaixo e desce já o seu joinha Já deu joinha? Ah, então você é um inscrito Venglorioso Pessoal, seguinte, semana passada convoquei todos vocês para votar no Venglory como o melhor MOBA 2016 Todos vocês foram lá e votaram, tivemos quase 4 mil votos e até o momento o Venglory está quase consagrado como vencedor nessa categoria Entretanto, o Jeff aqui não observou, não sabia que o Venglory estava concorrendo em outra categoria E no momento atual o Venglory está perdendo, isso mesmo, o Venglory está em segundo lugar Entretanto, a diferença é pouca, é de apenas 200 votos A categoria que o Venglory está concorrendo no momento é De melhor jogo MOBA 2016 O link para você votar no nosso querido Venglory está aqui na descrição, é o primeiro link aqui na descrição Clica aí, vai lá e vota no Venglory Abrindo o link você vai chegar aqui a esse site É só descer que logo abaixo vamos ter aqui as opções, as categorias que estão tendo as disputas E descendo mais um pouco já vai mostrar aqui quais são os jogos participantes dessa categoria E lá na última opção temos nosso querido Venglory, que está apenas com 400 votos até o momento Vamos lá, clica em votar e vote no nosso querido Venglory Só lembrando, cada pessoa pode votar duas vezes por dia Quanto mais você votar, mais chance o Venglory vai ter de conseguir vencer também nessa categoria Só lembrando que essa conquista vai ajudar o Venglory a progredir, crescer e conquistar novos jogadores E sendo assim o Venglory vai poder disponibilizar novos heróis, skins e até modos de jogo em 2017 Então vamos lá, agradecer o Venglory por existir Porque sem esse jogo, rapaz, eu não saberia o que é diversão Então é isso jovens Vengloriosos, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui E por votar no nosso querido Venglory Até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold Tchau! Tchau!